Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do meu canal. Se inscrevam aqui para você saber de todas as novidades e me mandem sua opinião, seus comentários, ideias, se eu tenho algum assunto que vocês queiram que eu aborde, que eu ainda não falei. Eu adoro essa interação com vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu arrumo a mochila do Henrico para a gente passear em 5 minutos. Vamos lá? Quando o Henrico fez mais ou menos um ano e meio, a gente comprou essa mochila, essa bolsa, que na verdade ela é bem menorzinha, a gente tinha uma gigante quando ele nasceu, até porque o Henrico teve refluxo, então eu tinha que ter sempre muitas trocas de roupa, ele começou a melhorar disso a partir do quarto mês. E agora, já com dois anos, a gente deixou nossa vida bem mais simples e bem mais prática, mas essa bolsa já está bem usada, eu comprei mais ou menos quando ele tinha um ano e meio. E aí, o que que eu levo, tá? Eu sou bem prática. Então, eu tenho aqui as fraldas. Antes, na verdade, eu coloco esse paninho, porque eu nunca sei o que eu vou encontrar, onde eu vou trocá-lo. Então, para forrar, eu sempre levo quatro fraldas, mesmo que eu não vá passar o dia todo, mas eu acho importante, fralda nunca é demais. Os lenços umedecidos e a pomada. E esses saquinhos de pia que eu uso, porque se vaza um cocô ou um xixi, se a roupa fica suja, eu coloco aqui dentro. Aí, não influencia com o resto. Eu tenho sempre um carrinho, né, para eu conseguir conversar com as pessoas, para se eu precisar distraí-lo um pouco, se a gente for parar para comer. Uma chupeta também, às vezes, para acalmá-lo, já está cansado, volta no carro dormindo. Então, isso sempre me acompanha. E aí, eu tenho dois bores, que eu sempre levo, também para emergências. E eu tenho sempre uma troca de roupa completa. Então, uma meia, aqui eu estou levando o bode, então não vou levar a cuequinha. Uma calça e uma blusa bonitinha, porque se acontece alguma coisa dele se sujar durante o passeio, eu tenho uma troca de roupa bonita para ele continuar aí ajeitadinho, né? E aí, eu sempre levo também a mamadeira, o potinho com as medidas de leite. E aqui eu tenho a comidinha dele congelada, que eu faço em casa sem sal. Eu sei que ele já poderia comer, né, o que a gente come nos restaurantes. Mas, de novo, eu nunca sei onde eu vou parar para comer. Às vezes, a gente programa de ir para um lugar e acabar indo para o outro. Ou chega no restaurante, sei lá, só tem fritura. Como ele come super bem essa comidinha, eu sempre levo, a gente pede para o garçom esquentar. Ou, às vezes, né, você nem está num lugar que é um restaurante. Eu dou a dele para ele comer e depois eu compro. Porque se ele ver a minha comida, né, ele vai querer sempre a minha. Mas, se ele come super bem essa, então eu levo. Aqui eu tenho sempre a colherinha dele, a mamadeira e o potinho. E está aqui a mala do Henrico, feita em cinco minutos. A mamadeira, não é que eu esqueci, na verdade, ela não cabe aqui. Eu, eu coloco na minha bolsa. Não tem problema nenhum. Ela é levinha, não atrapalha. Mas, pelo menos, eu saio com uma mala pequenininha em cinco minutos, pronta. Agora eu posso me maquiar e sair linda. Vamos lá? Espero que vocês tenham gostado. Até! Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Eu espero que você esteja gostando. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os meus livros de culinária. Eu espero que vocês estejam gostando.